Fala galera, beleza? Prazer, meu nome é Deni, sou seu motorista de aplicativo aqui no Rio de Janeiro, beleza? Então galera, o que eu vou estar falando hoje? É, hoje eu vou estar falando que a Uber está sendo, está utilizando as mesmas coisas que a Cabify. A Uber está inovando no seu aplicativo. Ah, jura? Ah, jura? Mas, antes disso, se inscreva no canal, comente, compartilhe, deixe aquele famoso like, que é muito importante pra gente ter o like de vocês, ter o compartilhamento, pra que outras pessoas também possam estar assistindo os nossos vídeos, tá? É verdade. E, sem dúvida, tendo algum tipo de conhecimento também. Mas vamos lá, o que a Uber está trazendo da Cabify para o aplicativo dela? Vou explicar pra vocês. Bem, uma, uma delas é... Vem no aplicativo dizendo, não quero conversar na duração da viagem. Durante a viagem eu não quero conversa. O passageiro pode enviar essa mensagem pro motorista. A outra coisa é, quero estar ouvindo a rádio tal. A outra é, só ligue se for necessário. A outra é, quero estar com o ar-condicionado ligado ou com a temperatura amena. Ou o ar-condicionado desligado. Uma coisa ou outra, tá? Tem essas opções. Na Cabify tem a parte de abrir a porta pro passageiro entrar. Ainda essa não entrou na Uber. Mas vai ter essas opções pro passageiro. Assim que o motorista acionar, aceitar a corrida, o passageiro já vai ter selecionado o que ele quer, o que ele não quer. E quando o motorista aceitar a corrida, vai vir já tudo especificado. Quero estar ouvindo a rádio tal. Quero que não me ligue. Não quero conversar durante a viagem. Tudo isso já vai vir especificado no aplicativo. Bem louco. Tá, mas uma coisa eu vou falar pra você. Pode ficar tranquilo. Você que roda na Uber X, no Uber Select, isso não é pra nós. Essas Uberada só é para quem trabalha no Uber Black. É verdade. Tá? Só no Uber Black. Eu quero saber de vocês. O que vocês acham sobre esse tipo de coisa quando vier pro Uber X? Bem louco. O que que vocês falam? O que que vocês acham? Porque eu, particularmente, eu acho que isso é uma besteirada só. É mais pra pessoas topzinha, que é tudo cheio de enhanhanhá e cheio de nome toque. É mais pra esse tipo de pessoas. Mas, tem pessoas que realmente não gostam de conversar, não querem conversar. E, às vezes, fica conversando. Aquela chatice. Bababá, bibibi, né? Tem gente que entra no carro com a cabeça baixa mexendo no celular. E, se dá bom dia, boa tarde, boa noite, o cara parece que fica te procurando no WhatsApp pra te desejar, pra te responder. Mas, isso aí, é com cada um, né? Tem gente que, sei lá. Agora, minha opinião. Minha opinião. Eu acho que a Uber tinha que se preocupar com outras coisas. Com coisas mais sérias. Com coisas mais importantes. Eu sei que, agradar os seus passageiros, principalmente os passageiros mais top, né? Que são pessoal da Uber Black. Poxa, show de bola. Pode fazer um mimo pra eles. Pode ir e tal. Mas, eu acho que ela tinha que se importar, se preocupar mais, é com os motoristas. Principalmente, com os motoristas do Uber X, do Uber Select. Porque, é mais complicado pra gente. Somos nós, que entramos, muitas das vezes, em lugares complicados. Em situações, em lugares, que é barra pesada. Somos nós, motoristas. Uber Black, não entra nessa parada. Não entra, pessoal. Mas, beleza. Show de bola. O cara, o cara teve dinheiro, comprou lá o seu carrinho lá, batalhou. Pô, parabéns pra você. Mas, nós que não tivemos essa condição, eu acho que eles tinham que olhar pra gente. Ver algo mais acessível pra gente, motorista. Porque, como eu falei, é arriscado pra caramba. É complicado. Se eles olhassem e procurassem estudar. Se os engenheiros, sei lá, os caras que mexem aí na parte do aplicativo aí. Eu tô assim porque mexi com o Superbond aqui. O carro tá fechado, tá? Deixa eu abrir um pouquinho aqui o vidro. Tá incomodando aqui a minha vista. A minha vista, não sei se vocês estão olhando aí. Tá vendo aqui? Tá tudo inchado. Acordei ruim, cara. Mas, se eles olhassem, procurassem, faziam a melhoria. Poxa, seria muito bom. Eu tava vendo um dia desse, um vídeo, de um amigo lá que faz vídeo lá nos Estados Unidos. Se a Uber fizesse como eles, lá nos Estados Unidos, poxa, tá bom pra caramba. Porque, olha lá, olha só. Se você pegar um passageiro, ou melhor, passageiro foi lá e solicitou uma corrida. Se for só ele, um exemplo, a corrida é 10 reais. Se ele acrescentar mais uma pessoa, a corrida vai pra 14. O mesmo trajeto. UberPol. Ah, pô, UberPol caiu pra 6 reais. Mas, se ele acrescentar mais uma pessoa, vai pra 10. Pô, tranquilo, né? Assim. Mas não. Aqui no Brasil já é diferente. Você bota 10 pessoas no carro, é 10 reais. Você bota uma pessoa, é 10 reais. Bota 10, é 10 reais. Poxa. Tinha que ir acrescentando também. Claro, não vai colocar 10 reais no carro, não é van. Mas, infelizmente, a Uber não pensa na gente. Aqui no Brasil, não pensa. E, como a Uber vai pensar se você mesmo motorista não pensa, né? Se você mesmo motorista não dá valor a você mesmo. Porque na hora de fazer a paralisação, ninguém para. Mas, isso aí é papo pra milhões de anos. Então, eu vou ficar por aqui, senão o vídeo já tá ficando grande. Se você puder, se inscreve no canal, comenta, compartilha, deixa o famoso like. Vou deixar os links aqui de dois canais. Se você puder seguir a gente lá também, é muito bom. O outro é falando também de Uber. E o outro é sobre viagem. O canal é mais da minha esposa do que meu. É mais da minha esposa do que eu. Mas, como a gente só viaja junto. A gente só anda junto. Então, toda vez que tá fazendo vídeo, eu tô junto. Então, não tem como... Não tem como eu não estar. Então, o canal passa a ser meu e dela. Então, eu peço que você puder se inscrever no canal. Vai ajudar e muito, e muito a gente. E se você ainda não me segue no Instagram, me segue lá. É Uber no Rio. Tá beleza, galera? Ajuda a gente aí, tanto no Instagram, nos canais aí, pra dar um crescimento. E eu tô devendo a vocês, tô devendo a vocês fazer o vídeo, que é de lá do outro aplicativo. Então, eu peço que vocês tenham um pouquinho de paciência aí, que eu tô me preparando pra fazer o vídeo sobre o aplicativo da Mubi. Tá beleza? Então, só tem um pouquinho de paciência. Que eu tô preparando, ajeitando pra fazer o vídeo. Pra não fazer algo muito assim, de qualquer jeito. E não passar a informação correta, não passar a informação direitinha pra vocês. Tá beleza? Então, mais uma vez, ajuda a gente aí. Se inscreva no canal, comenta e compartilha. Deixa aquele famoso like. Ajuda a gente aí no crescimento do canal. E, muito cuidado, tá gente? Hoje o tempo tá chuvoso, já caiu um pé d'água aqui pra caramba, que perde a gente aqui. Então, fique atento aí, que trabalhar com chuva é complicadérrimo. Valeu, galera? Então, beijos, abraços, fique com Deus e até o próximo vídeo.